Música Será verdade que por detrás de um pescador está uma grande mulher? Eis um mistério que eu pretendo desvendar. E confesso que não me desagrada nada mergulhar no mundo das mulheres do mar. Música Se é daqueles que acredita que o mar é para homens de barba rija, este programa é mesmo para si. Há mulheres que se fazem ao mar sozinhas. Mulheres mestres de embarcações, armadoras, mariscadoras. Há mulheres que são autênticas heroínas todos os dias. Vamos conhecer esta pesca no feminino. Música 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 Bom dia Dona Banda. Como é que vai ser o dia de hoje? Espero que vai ser bom. Temos trabalho pela frente? Temos, temos. Eu gostava de lhe dar uma ajudinha. Posso vir a bordo? Pode ir a bordo. Está a vontade. Boa pesca. Um beijinho. Isto vou lhe cantar a cara de beijo. É, não faz mal. Este não consegue tirar. Não vou conseguir também. Coitadíssimo. Ei, este é o que está sendo. Deve ter algo. Vamos ver se consegue desolver aqui. O que está sendo. Vamos ver. Música É a bordo. É a bordo daqueles facidas aí. Olha lá. Consegue um? Música São nós dois é que sabemos. É do Tony de Manchester. Dona Vanda, quem é que é o mestre desta embarcação? O mestre desta embarcação sou eu. Ah, a mestre. A mestre. É o mestre. Então isto aqui é muito mais difícil do que me está a parecer. Eu já estou aqui todo enliado. Como é que consegue fazer isto todos os dias? Olha, como é que eu consigo? Consigo bem. É todos os dias. Já é muitos anos este ritmo de estar aqui a pôr a rede para a frente e para trás. O tempo não lhe falta. O que é que vai pensando nesse tempo? O que eu vou pensando é que tenho que desenliar a rede hoje para amanhã ir pôr outra vez. Não pensa na morte da bezerra? Ah, isso não. Isso não passa para a minha cabeça. Não, não passa para a minha cabeça. Penso coisas boas e não... Essa é que é, essa é que é a virtude. Eu ajudo-me lá aqui que eu não me oriento. Eu ajudo sim. Olha, é assim. Estás a ver aqui as albetanas? Vá, tira daí. Como é que chamou é aquela... Albetanas. 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 Mesmo assim... Vá, para aqui. Estás a puxar a outra reta. Vá, é assim, é assim. Vá. Agora faz assim. Faz, faz. Estou fazendo assim. Eu gosto disto. Eu posto-lhes albetanas e... Por quem que eu escolhia esta profissão de pesca? Por que escolhia esta profissão de pesca? Era moça, já andava... Já andava de... À pesca. Vá, toma lá o chão. Vá, está aí outro. Vá, vira-te. Aprenda-te. Ah, meus homens, eu não posso... Eu não posso falar muito. Uma mulher sozinha é diferente. Uma pessoa sozinha é diferente a bordo do barco. Não ouve... Se isto está mal, aquilo está mal... Aquilo está mal assim. Está mal do outro lado também está mal. Gosto de andar sozinha. A pesca de rede tem muito que se lhe diga. Não há dúvida que as mulheres da Ilha da Colatra, aqui na Ria Formosa, são uma força motora. Na realidade, as famílias aqui são uma espécie de equipa. Enquanto o homem vai à pesca, a mulher marisca durante a maré baixa. São mais de duas centenas de mulheres que se dedicam a esta atividade penosa, com grande esforço. é um papel essencial. Ela é o pilar da casa. Ela trata da casa, dos documentos. É ela que trabalha, que ajuda o marido no mar, na pesca, na apanha do marisco. Portanto, nós temos aqui cerca de mil pessoas, são quatrocentas e poucas famílias. Trabalham todos da pesca e da atividade da apanha do marisco e do viver da ameijoas. Portanto, o homem dedica-se mais à atividade da pesca, na embarcação de pesca. A mulher trata da casa, dos filhos, a educação dos filhos e trabalha também no mar, na apanha do marisco, na apanha da ameijoas semente e faz o repovoamento nas áreas de viver. Portanto, é o pilar da casa. Bom dia! Bom dia! Doutora Madalena, um beijinho. Então... Vai mostrar como é que é mariscar? Sim, sim, vamos, vamos, já vou mostrar já como é que é. Como é que é apanhar o marisco. Aqui na Colatra são, sobretudo, mulheres que mariscam? É, sim, é. É só as mulheres. Mulheres e homens também. É, pronto, são homens muitas vezes que não andam ao mar como a mesma esposa. Sim. E então a lida deles também é andar à ameijoa. É uns 9 ou 10 homens, talvez. Mas de resto é tudo mulheres. É, só assim, pronto, é que eles... E aquilo à ameijo que vocês apanham é uma grande parte do sustento da família. Exato, é isso mesmo. Pronto, às vezes, muitas vezes os homens vão ao mar e não ganham nada e assim se eu for vender as minhas ameijas que apanho 10, que apanho 12, já dá, já dá para o dia ou... pronto, já dá qualquer coisa, pronto, já dá. Já dá para o dia. E é mais... Há duas formas de mariscar? Não... À cavada... À cavada, exato, à cavada e ao olho. Vou ir ao olho, já está aqui, já vou dar um exemplo. Está aqui. Ah, acerteiro. Acertei. Acertei. E se for a cavada, como é que é? À cavada, pois, à cavada já é assim. Já tem que cavar, já. Mas vai ver se é... Pronto, quando foi ao olho, esteve à procura destes braquinhos? Isto, sim, destes braquinhos, sim, sim. Ah... Exato. Hoje a gente trabalhamos muito. Ficamos com as costas partidas, muitas vezes. Acabar aqui, às vezes, duas, três horas, não é fácil. Estava-me a dizer que a pessoa mais velha aqui está a machucar para nos jantar. Está, está, não é vejo? É que é a minha amiga. Ela agora aqui está a apanhar a mesma este cão. Vais a ver? Viva, bom dia. Bom dia. O que é que está a apanhar aí? Não é a mesma boa? Não, é a mesma este cão. Então não é para venda? Não, não, é para comer. Um arrozinho? Arroz ou abertas com alho e loura e azeite. Depende. Vai ao longo da vontade. A gente nem há muito tempo que marisca? Desde pequena. E o que é que acha que é assim mais difícil nesta vida? Tudo. Agora de verão é mais ou menos, mas de inverno, com frio, chuva, nós temos que andar aqui também, é muito difícil. E dá a cabo das costas. A associação aconselha e acaba por desenvolver toda esta atividade, dando aqui um grande apoio aos pescadores e aos viveiristas. Portanto, é a mulher que acaba por desenvolver sempre esse trabalho mais de secretária. Ela tem esse papel, é fundamental, é esse trabalho que ela desenvolve e acaba por dar alguma confiança e algum descanso ao homem que sai de madrugada para o mar e que regressa também já fora de horas para tratar e ou com cabeça para resolver estes assuntos. Legenda Adriana Zanotto O papel das mulheres na pesca propriamente dita tem sido ignorado até hoje. Por incrível que pareça, só no início do novo milénio é que a União Europeia encomendou um estudo sobre as pescadoras. Este estudo revelou que, no geral, elas não se sentem bem-vindas na atividade, são alvo de discriminação económica, não têm acesso à formação e desempenham um papel vital no apoio à atividade marítima dos seus maridos. Por tudo isto, pessoas como a Mara fazem parte de um imenso conjunto de mulheres consideradas invisíveis. Vocês acham que esta pesca é para meninas? É para meninas? Já andam em algumas escadas, como é que elas são menos de corajosa? E há algumas mais corajosas? Ou até é algo por igual? Há certas empresas até nos homens. Há certas empresas. Há certas empresas. � E janeis que outros. Mas têm mais agilidade, têm menos, não é? Isso é como tudo. Ano em algumas delas de Gasco? Olha, na entrevista que eu ouvi há poucos dias, estou aqui com um casal daqui, ele disse que ela faz o trabalho que o homem fazia agora. É de Vasco. Portanto, dito por ele, está bem que é marido, não é? Diantar a... Mas acredito que sim. Mas acredito que sim, porque ela... Pronto. Então, em 30... Pai, em 1,638, 30, 35, 35, 35, 35. E aqui, ele disse. Não é um bom número de barras. Era a operadora de caixa no posto de abastecimento, entretanto fiquei desempregada e o meu marido precisava de ajuda aqui a bordo, tirei a sede, ficou a minha colega Maria João, que não é pescadora, e vim para aqui, como ele tinha preciso, não tinha ajudá-lo. Durante três dias foi muito duro, todos os dias a enjoar, porque o primeiro dia foi o pior, estive o mesmo doente, nesse dia não fiz nada. Hoje em dia, já é raro a enjoar, só quando o o pior está mais mexido, é que isso não acontece, mas já é raro. Ali num café, ali em Mil Fontes, houve uma rapariga que dizia que era pescadora e ela não acreditava. Dizia, é mentira, eu digo, não, é verdade. Hoje em dia já acredita, mas ao princípio não acreditou, não acreditava. Penso que as pessoas pensam que isto é um trabalho de homens, então não vêm as mulheres a andar ao mar. Para os gabinetes de Lisboa e da União Europeia, estas figuras podem passar despercebidas. Mas aqui, na costa do sudoeste do lentejano, é impossível não ver e sentir o trabalho e esforço de mulheres como Maria João e Liliana, que trabalham a bordo com os seus familiares, muitas vezes os seus maridos, e que foram levadas para esta vida pela crise e pelo desemprego. O papel invisível das mulheres das pescas vai ser contrariado nos próximos anos, porque de facto vivemos uma altura de contingência de crise e vai levar as mulheres a irem para o mar. De facto, o seu papel invisível nos anos estrasados tem a ver com o facto de elas estarem assumidamente em terra, a fazerem a gestão dos recursos marinhos, porque cabe ao homem gerir a sua embarcação e trazer as capturas para a terra. Chegando a terra, são elas que fazem a gestão do pescado, a venda e até mesmo a comercialização. Uma mulher por andar ao mar não deixa de ser feminina, é sempre uma mulher. Não é uma por andar ao mar. É uma mulher sempre. Não há homem nenhum que preenche o lugar dela. Isso é verdade. A minha vida mudou toda. Eu de antes trabalhava na hotelaria, restaurantes, cafés e cheguei até a ter cafés meus. E com a crise, principalmente aqui em Vila Nova de Mil Fontes, o trabalho é de verão. E eu como a região pescadora pensei, era mais fácil de ir para o mar, pelo menos tínhamos trabalho o ano inteiro. Tenho dificuldade, se for em termos de força, o mestre tem que me ajudar, claro. Mas, de resto, é um trabalho perigoso, claro. Em qualquer situação podemos ficar mal. Ainda há bocado fiquei. O Samir deu-me uma bela verdascada. Mas corre bem. O mestre está cá para ajudar. Ter aqui a Maria a bordo é como se tivesse aqui um homem. E tanto que eu já tenho dito que ela é uma mulher com H grande. Em vez de ser uma mulher é um homem. Lá em casa é uma mulher. Atenção. Não há cá confusões. Mas, é, desarrasca-se bem. Vou aprendendo, vai aprendendo conforme está sendo. Até eu, puxando aqui há mais anos, vou evoluindo. E ela também, não é? Como todos. Mas desarrasca-se bem. Fora de série. Isto, às vezes, em certos trabalhos, há um desentendimentozinho, mas também resolve-se logo com uma gargalhada ou uma andota. Estamos sempre a brincar. Lá em casa é a mesma coisa. Estão lá em casa ou no mar, é a mesma coisa. Ela, às vezes, garrei comigo para ir lavar a luz. E depois, eu digo que já tive o trabalho de sujar. Temos de dividir as tarefas. E aqui no mar é a mesma coisa. Ela aqui agora já trabalha mais que eu. Porque eu faço pouco demais aqui ao motor e ela larga o aparelho e levanta. Eu já faço pouco. É só apoio moral. A Muta de Pescadores é a entidade portuguesa que tem ajudado a implementar a Rede de Mulheres da Pesca, uma iniciativa da Comissão Europeia levada a cabo em cinco países. O objetivo é pôr estas profissionais da pesca em contacto umas com as outras e estudar as dificuldades que elas enfrentam. O que foi acontecendo ao longo destes encontros e ao longo destas partilhas é que se foi tomando uma consciência de que, efetivamente, as mulheres tinham um lugar próprio, até na forma de abordar estes problemas, que são os problemas de todo o setor. A questão da sustentabilidade não é um problema só que interessa só às mulheres da pesca. Mas as mulheres da pesca têm uma forma de abordar o problema que é das mulheres da pesca. E penso que esse é que é o grande ponto e a grande questão que uma associação de mulheres do setor tem para dar de novo. Se há local onde se pode sentir essa força poderosa das mulheres é aqui, no cais palafítico da Carrasqueira, perto da Comporta, onde centenas de mulheres acompanham os seus maridos na pesca artesanal ou dedicam-se à apanha da minhoca nas margens do rio Sá. A CIDADE NO BRASIL O Rio fez sempre parte da nossa vida. O Rio desde gaiatas e desde novas, os nossos pais nos levavam logo às amejas e à ostra e essas coisas. A gente sempre viveu virados para o rio, só que era de uma outra forma. Sim, por exemplo, íamos umas marés, outras ficávamos, íamos trabalhar e depois quando fui mesmo para a pescadora, pronto, a minha vida ali foi só pescadora, mais nada. Deixei de trabalhar, ser trabalhadora oral e passei para pescadora e tinha muito complexo e às vezes dizia que era trabalhadora. Mas agora não, agora para mim é normal ser pescadora há tantos anos e como desconto, a minha vida é toda pescadora, desconto, tenho os meus direitos tudo por pescadora, portanto tenho que assumir que sou pescadora. Estive num encontro de mulheres de 2009, pescadoras, e era de muitos países. Tenho muitas amigas, é como eu digo, tenho no Algarve, tenho no Norte. Sim, as que foram aos encontros ficámos todas muito amigas. Fomos andar de avião, eu nunca tinha andado e elas diziam, ai Fátima, não tenhas medo e não sei o que, agarravam-me na mão. Fiz muitas amigas. O primeiro filho que tive, com 17 dias, levei-o para o mar e fomos para as amigas e levei-o. Mas depois o outro já não. Arranjei a alma e já ficou na alma, já não foi comigo. Quando decidem ser mães, o subsídio de maternidade muitas vezes não lhes é fornecido, porque como é no fundo uma atividade independente, se houver alguma falha, alguma interrupção nos descontos diários, já não vai ser possível recorrer a este subsídio. E muito menos abaixa por maternidade. Também é um bocadinho dificultado por esta situação. Portanto, a nível de proteção social, gostaríamos que isto fosse revisto e aplicado de uma forma mais correta. Trabalha-se muito na vida do Mário. E hoje, digo muito às minhas colegas, não sei como é que vai ser, porque é muito difícil a gente subir pontes, descer pontes, andar a toda hora da noite. Eu já sinto, sinto, pronto, que tenho menos força que o que tinha. Este cais, feito de estacas de madeira que entra pelo sapal adentro, foi a invenção criativa desta comunidade para resolver o problema do acesso à água durante a maré baixa. Ele é percorrido todos os dias por mulheres de todas as idades que procuram nas águas do Sado o sustento da sua família. A gente fica sempre a guardar a casa. Olha, e não tem umas galochas que me empresta? Ah, aqui embaixo. Por acaso tenho umas ali reservadas. Permissão para entrar a bordo? À vontade. A pipoca vem connosco? A pipoca já cá está. Pelo sim, pelo não. Pois, sim. Não vale a apetela. Olha aí, ainda mais um bocadinho. Estou a ver o que é que estou a fazer. Eu não sei. Quem é o mestre sou eu. Às vezes és o mestre e eu tenho que dizer, olha aí. Por que idade é que começou a vir aqui ao mar? Ah, muito novinha. Mas ainda não sabia que ia fazer isto de vir. Ah, agora, nem pensar. Mas já era mariscadora, era só marisco. Depois de casada é que vim mesmo para a pesca profissional. O que é que sonhava a fazer se não fosse isto? Ah, sei lá. Eu nem tinha sonhos. Nem tinha vagado de sonhar. Eu sei com muito sacrifício. Na altura ainda tinham meus pais, ainda eram vivos. Eles ajudavam, ficavam com a menina. Ficavam um dia de noite com a menina para eu poder vir para o mar. Porque a gente passava semanas inteiras em cima de água. Vinha à casa e voltava. Vinha à casa e voltava. Era só o tempo de tomar banho, fazer comida e voltar. Em casa, as tarefas, eu só fui para a horta. Ela trabalha lá na casa, orienta ela lá a casa, o correto. Então faz tudo. Então, tens. É pesca, é casa, é horta, é tudo. Foste bem habituada lá. Pois, fui. Os homens foram mal habituados, alguns. Alguns foram mal habituados. Ninguém dá o valor ao trabalho das mulheres. Tanto que, às vezes, aparecem aí pessoas, mesmo turistas, aparecem aí e admiram-se. Mulheres na pesca? Sim. Ai, nunca tinha... Admiram-se, pronto. Se, por um lado, já tenho uma profunda admiração pelos homens do mar, agora, depois de conhecer estas mulheres da Carrasqueira, de Vila Nova de Mil Fontes e da Colatra, eu passei a entender um segredo. É que o lugar delas é também ali, no mar, que é quase como que uma segunda casa. Aprendi a gostar do que faço e se me oferece esse outro trabalho, não queria. Só fico satisfeita o dia, só é dia, para mim, se nesse dia tiver ido ao mar. Adoro, adoro, adoro mesmo esta vida, o mar. Teria muito gosto e muita honra que o meu filho fosse mestre de pesca e que a minha filha abraçasse também a profissão do mar, na variante que ela quisesse. Aprendi a gostar do mar. Aprendi a gostar do mar. Legenda Adriana Zanotto